Olá meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje é, saiu, 14º salário, já está publicado na Câmara dos Deputados, já tem data definida. Eu vou mostrar para você aqui a publicação que foi feita no site da Câmara dos Deputados e você vai poder estar acompanhando comigo. Vou falar também de margem social, já tem data disponível para consulta. Eu vou te ajudar aqui a consultar, você vai entender um pouquinho mais sobre esses dois projetos, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, se você não me conhece ainda, meu nome é Sandro Gonçalves. Nosso trabalho, nossa tarefa aqui é lutar por você, aposentado, pensionista. Ambos os projetos que eu trago aqui agora são de minha autoria, idealizados por mim, e a gente vai mostrar para você a importância de participar do processo legislativo. Então vem comigo, que a nossa luta é grande. Ah, não se esqueça, pequeno gafanhoto, deixa o like, curte, compartilha. Se é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, que isso é muito importante. Esse canal é a ferramenta que nós temos para lutar pelo cidadão brasileiro, pelo aposentado, pensionista, a pessoa com deficiência. Então, quanto mais forte esse canal tiver, mais a gente tem poder para lutar por você, tá bom? Então, sem maiores delongas, eu vou explicar para vocês ambos os projetos, eu vou explicar para vocês os mínimos detalhes, tá bom? Vamos lá. Quando a gente constituiu o 14º, eu aposentei esse projeto de lei para o senador Paulo Paim no Senado e para o deputado Pompeu de Matos na Câmara dos Deputados. O projeto do senador Paulo Paim, infelizmente, está travado, porque o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, não coloca em votação. Infelizmente, a gente encaminhou muitas moções, ofícios pedindo para que colocasse em votação. Infelizmente, não foi posto em votação. Por outro lado, nós temos o projeto do nosso grande amigo deputado Pompeu de Matos. E que abraçou a pauta e protocolou para a gente o projeto 4367, que visa estabelecer de forma excepcional o pagamento de um 14º salário. Esse projeto foi apresentado em dezembro às comissões de Seguridade Social, Famílias, Finanças e Tributação e também para a Comissão de Constituição e Justiça. O fato é que estava para votação no dia 15 do 9 e foi retirado de pauta a requerimento da deputada Adriana Ventura. Só que o projeto já se encontra novamente em pauta. Vamos lembrar que esse projeto passou por modificações, ele teve uma relatora e a relatora já apresentou um parecer favorável. A relatora é a deputada Flávia Moraes de Goiás. No projeto da Flávia Moraes, ela ampliou os valores que antes eram até R$ 2.000, ela colocou o mesmo valor do seu 13º, mas ela ampliou o pagamento para 2021, 22 e 23. Ou seja, 3 anos de pagamento do 14º salário através do projeto 4367 do nosso projeto aqui. O fato é que já tem nova sessão designada para o dia 22 de setembro, quarta-feira, já tem data designada. Basta você clicar aqui em detalhes que você vai ver que o nosso projeto já está em pauta para discussão. Das propostas serão 58 propostas previstas, PL4550, só que o nosso projeto, que trata de instituir um 14º salário, também está aqui em votação e você vai conseguir acompanhar. Basta você olhar aqui que você vai ver que o nosso projeto 4367, que cria de forma excepcional para os anos de 2021 e 2022, 2020 e 2021, foi modificado um abono de 14º salário em favor dos aposentados. Nosso projeto, onde o autor é o deputado Pompeu de Matos e o relator é a Flávia de Moraes. Está aqui para vocês verem que o projeto já está andando e já tem data definida para votação. Então nós temos que acompanhar para que quarta-feira a gente possa acompanhar a votação. Nós vamos estar acompanhando aqui com vocês e a gente já entrou em contato, vocês cobraram muito a deputada Adriana Ventura, que simplesmente anunciou que não vai retirar mais de pauta e que demonstrou até interesse em dar apoio a esse projeto. Então quarta-feira nós temos o julgamento 14º salário. Na primeira comissão, o valor que vai ser pago é o valor equivalente ao mesmo valor do seu 13º para 2021, 2022 e 2023, conforme o relatório da deputada Flávia de Moraes. Agora eu vou falar com você sobre um outro projeto muito importante. Eu vou falar com você sobre o projeto 4732, que é a margem social. A margem social cria uma linha de crédito de até 20 mil reais com uma taxa de juros baixíssima para aposentados e pensionistas. Atualmente ela está na comissão de trabalho, administração e serviço público. Essa pauta, esse projeto aqui, nós já estamos bem encaminhados, porque ela já passou por uma comissão e teve vitória e agora ela está aqui e ela já tem o parecer favorável do deputado Rogério Correia. Então nós tivemos aqui, aqui na comissão de trabalho e serviço público e administração, nós já tivemos o parecer favorável do deputado Rogério Correia. Então nós estamos na comissão de trabalho, administração e serviço público e a gente já pode ver aqui na pauta para julgamento do dia 21 do 9, amanhã, já está pronto para a gente poder acompanhar a votação. Então, seria na terça-feira passada, devido ao comparecimento do ministro Onyx Lorenzoni, ela simplesmente foi cancelada. E se a gente descer aqui, a gente vai ver que já se encontra aqui em votação. Você pode fazer a consulta para você que às vezes duvida que vai estar em votação. Você pode acompanhar aqui, você vai descer, olhar todos os projetos que estarão disponíveis para votação e vai ver que o nosso projeto 4732, que dispõe sobre a concessão de linha especial de crédito consignado para aposentados, pensionistas e servidores, está aqui em votação. O autor é o deputado Pompeu de Matos e o nosso relator Rogério Correia. Então, está aqui para que você possa acompanhar. Então, para você que duvida, o projeto está apresentado pelo Pompeu de Matos e nós já temos o deputado Rogério Correia como relator, já tem relatório favorável e está previsto para votação simplesmente amanhã, dia 29, dia 21 de setembro. Então, o que eu quero te dizer é que nós temos boas perspectivas dessa votação. Grande parte já demonstrou apoio, já disse que vai apoiar e assim que for aprovado nessas comissões, já vai direto para o Senado Federal. As comissões que elas têm que passar são conclusivas, ou seja, não tem que votar para ser votado em plenário, não. Sendo votado aqui, nós já temos vitória e a vitória segue para o Senado, que eu tenho certeza que lá teremos apoio desses nossos projetos, tá bom? Então, assim, o objetivo desse canal é lutar para que a gente tenha essas pautas aprovadas. Não é fácil, mas a luta continua. Um abraço, fiquem com Deus e nunca se esqueçam que juntos nós somos mais fortes.